Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Quarupi, explorando o doutor Paulo Galo, que sabe tudo, várias coisas. Eu vou dar uma volta, eu quero que ele fale um pouquinho de uma paixão dele, que é o rock. Vamos dar uma volta, vamos ver o que vai sair daqui. Ele gosta muito de Pink Floyd, é a nossa geração. Eu sou mais velho que ele, mas é a nossa geração, 68 que ele citou aqui, a rebeldia. A gente achava que não ia ficar velho, eu jamais achei que eu ia ficar careca. Pois é, é verdade. Eu muito menos que eu fosse ficar com cabelo branco. Imagina, porque eu gosto do rock por várias razões. Primeiro, a técnica. Então, você tem músicos no rock, nos vários estilos do rock, que realmente dominam o instrumento. Então, você citou Pink Floyd, você pega o guitarrista do Pink Floyd, o David Gilmour, que é ativo até hoje, que criou várias técnicas. Você vê o tipo de som que esse pessoal tira do instrumento, é uma coisa extraordinária. E assim vai, o cara que toca o baixo, o cara que toca a bateria. Os Beatles introduziram coisas. Os Beatles, você vê, uma banda tão famosa e durou apenas 10 anos. Mas introduziram uma série de coisas, de inovações. Quem diria Beatles, colocaram lá quarteto de cordas em Eleanor Rigby, por exemplo. George Harrison, falecido, aliás, está fazendo 20 anos agora que perdemos o George. Introduziu a cítara no rock. E assim foram, vários e várias inovações. Então, tem essa parte técnica, que hoje, com todo respeito ao pessoal que faz som hoje, mas é muito diferenciado. E acima de tudo, as letras, o engajamento. Então, eram letras, independente se você conhece ou não o inglês, principalmente hoje, você bota uma letra dessa, ela dá um Google, ela vem traduzida. Mas eram ensinamentos, inclusive no rock brasileiro. A gente fala muito de Pink Floyd, Led Zeppelin, etc. Grandes bandas, que estão aí até hoje. Você pega um Paul McCartney, que está com quase 80 anos de idade, faz um show de 3 horas sem beber água. Eu tive a oportunidade de estar duas vezes em shows dele. Mas o rock brasileiro, nos anos 80, aquelas bandas, Legião, várias que surgiram naquela época, Paralamas, enfim. Foi uma época, na minha opinião, de ouro. Os titãs, um pouco mais tarde. Titãs, né? Titãs é uma coisa absurda. Foi fantástico, né? E você, o Raul, o Raul Seixas, o Raul, o Raul Zito, né? Maluco Beleza. Aliás, se tivesse nascido em Londres, teria sido um fenômeno, né? Com inglês e tudo, com toda aquela projeção, né? Nos anos 60, o pessoal dizia que Londres era o que se chamava Swinging London, que era a Londres agitada, a Londres do glamour. Londres, naquele período, foi a capital cultural do mundo, né? Tudo que você pensava nas artes plásticas, na música, na moda, era Londres, né? Ali era a meca, né? Como continua sendo até hoje em muitas coisas. Então, o rock brasileiro questionava. Você pega aí músicas que, infelizmente, não perdem atualidade, como, por exemplo, Que País É Esse? Ou seja, Que País É Esse, né? Você vai me desculpar aqui o meu palavreado, o meu francês, mas quando o Cazuza dizia que transforma um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro, parece que o tempo não passou. Infelizmente, continuamos vendo isso até hoje, tá? Talvez até a nossa geração tenha falhado por não ter aproveitado essa mensagem. E aqui é importante dizer o seguinte, eu não estou, principalmente para os nossos estudantes aqui, né? Você não precisa ter o seu estilo de vida e não deve ter o estilo de vida de um Cazuza, tá bom? Que a gente sabe que... Foi a época. Foi a época. E muita droga e tal, mas vamos pensar na missão, na tarefa, na mensagem que ele passou. Há que se separar, Egídio, a mensagem da pessoa, tá? Raul Seixas, não dá para você falar, Raul, olha, o cara era bom, tomava duas, três garrafas de vodka por dia, morreu de câncer de pâncreas, tá? Mas a mensagem, é isso que nós temos que prestar atenção, por isso que eu gosto de rock, né? É uma coisa permanente, é uma coisa duradoura, né? Aquilo que servia lá nos anos 60 e que ajudou, de certa forma, a melhorar muito. Hoje você tem uma liberdade, e uma liberdade não se confunda com libertinagem, tá? Mas aquilo, sabe? O Paul, né? O Paul McCartney diz várias vezes quantos russos aprenderam a falar inglês escutando Beatles, né? Ele, alguns anos atrás, fez um show na Red Square, lá na Praça Vermelha em Moscou, estava o Putin lá, sabe? Assistindo, com aquele olhar, né? Que a gente sabe, de fã mesmo. Então, o rock é uma mensagem global. Você não precisa entender inglês. Ele te toca, ele te emociona. Então, por isso que eu gosto muito, respeito todos os outros gêneros, tá? Principalmente, você pega o sertanejo, né? Não é o sertanejo esse, mas você pega um Renato Teixeira, né? Um Sérgio Reis, né? São músicas, né? Uma mensagem que... Pô, é muito gostoso isso, né? Eu acho que a música é isso, é uma linguagem universal, né? E o rock tem esse condão de unir gerações, tá? Eu, como eu disse, eu tive aí duas vezes em shows do Paul McCartney, tinha lá o cara da minha idade, o cara mais velho e a molecada. A minha menina, ela vai fazer 15 anos agora, em março, ela é louca pra ir num show do Paul, tá? Nós íamos, o ano passado, não, perdão, o ano passado foi a pandemia, em 2018. Nós íamos, coincidiu dela fazer uma cirurgia exatamente no dia do show, tá? Passou por um procedimento, deu tudo certo. Mas ela fala, pai, esse homem precisa voltar, porque lá em casa eu coloco sempre, né? Pra gente poder ir no show, né? Então, você vê, 15 anos, né? Então, é por isso que eu gosto, tá, Herida? E que bom que você tá meu apreciador, né? E eu digo pra vocês que nos assistem, ouçam, tá? Hoje na internet tem muita coisa, no YouTube, você dá uma busca em Pink Floyd, já tem tudo quanto é show, YouTube, né? Então, é fantástico, cara. Eu realmente gosto muito e incentivo, tá? E vamos fazer, vai passar a pandemia, vai passar. E uma coisa interessante, Herida, Sertãozinho também tem isso, né? Aqui na mata mesmo, né? Quantos shows já teve aqui de rock? Ariel. Nas outras cervejarias, você sabe que o Sertãozinho tá crescendo nessa questão das cervejarias artesanais. É uma característica, é um público, esse público que gosta da boa música, do rock, do rock and roll, etc. Gosta de cerveja artesanal. Com certeza. E aí... E casa bem, né? É, e você vê uma coisa, né? Aqui, né? Uma observação interessante. Eu já fui em várias festas com esse público, nunca vi uma briga. Nunca vi. Não tem alteração, zero. É um negócio assim, que você pode levar a sua filha, sua esposa, até sua mãe, porque tem mãe que ainda curte, né? O rock que era. Então você fica com um ambiente que eu acho que é um ambiente que intelectualmente é muito interessante, artisticamente, e Sertãozinho tem essa característica, tá? Que tem que ser valorizada. Você sabe que... Desculpa que o tempo passou tão rápido com essa pandemia, pra não fazer conta errada. Cara, em 2019, nós trouxemos o capital inicial pra fazer um show aqui em Sertãozinho. Eu ia de uma chuva. Mas uma chuva que fazia tempo que eu não via. E o local lotado. Eu fiquei lá no meio, né? Eu tenho um vídeo que eu gravei e vou te mandar, né? Manda, por favor. No meio do público, ali, escutando o capital, né? Então o público gosta. Tô vendo agora no telão aqui da Adamata, Zé Ramalho. Você pega as letras do Zé Ramalho, né? Foi fantástica. Socialmente falando, o alcance disso, né? Hoje o Brasil tá muito dividido. O nego fala, ah, mas o A, B ou C é, sei lá, de esquerda. Mas pega letras do Chico Buarque. Você pega letras do Gilberto Gil, do próprio Caetano Veloso. São coisas maravilhosas, né? Domingo no Parque. Daquilo que eu chamo, é, do cancioneiro brasileiro, né? Mas é isso, é o rock. Eu gosto muito, mas aprecio também música boa. Música, não pode ter rótulo, né? Mas a minha paixão é pelo rock. O rock, ele vai influenciar, você sabe melhor que eu, a música caipira. Que a sertaneia já é outra coisa. É comercial. Mas a música caipira, eu falo pros meninos, vocês nunca ouviram música caipira. Música caipira é folia de reis. É, folia de reis. Mas ela vai ser influenciada pelo rock. A música sertaneja, também não temos preconceito contra ela. Também ouvimos, eu ouço Simária. Ouço, ouço todo mundo, eu não tenho preconceito. Mas o rock, ele não era só música. Ele era um estilo de vida. E uma coisa maravilhosa da nossa época, que a juventude precisa saber. Se eu cantava rock, eu não bato em mulher, eu não tenho preconceito contra o homossexual. Correto? Era um estilo de vida. Isso foi perdido. Perfeito. É isso mesmo. Você tem toda a razão. E nós precisamos recuperar. Sim. Então, o rock, esse estilo, ele pode realmente ser uma ferramenta pra isso. Porque nós temos visto cada coisa, né, Gídio? É uma decadência moral, né? Uma decadência social. O cara hoje bate na mulher, porque eu tô com vontade, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar uma surra na minha mulher. Pô, como assim, né? Absurdo. Normalmente, isso tá crescendo, né? Não sei se é impunidade, não sei se as leis nossas são muito brandas e lentas, né? Que o processo se arrasta, às vezes, por muitos anos e tal. Mas isso precisa mudar. Eu tenho filha, né? E eu falo pra minha filha, se o cara te olhar torto, você me avisa. Porque ele vai conversar comigo. Com certeza. E não vai ser assim dentro das normas, não, tá, Gídio? Porque isso é uma pouca vergonha, né? Sim, absurdo. Então, precisa mudar isso. E o rock ajuda exatamente pela mensagem, é o que você falou. A questão da nossa diversidade sexual, né? Sim. A pessoa tem que ter a liberdade de escolher o que quer. Esses dias eu até comentei isso em redes sociais. Eu vi. A pessoa tem que ter essa liberdade. Isso faz parte da felicidade. É DNA que você falou. É DNA, não é isso. Aquilo é DNA. Eu acho que... Na natureza tem. E o rock nos ajuda, né? Na natureza tem, tá? Rock nos ajuda muitas vezes a entender isso. E até eu vou te contar uma coisa. Você comentou logo no comecinho. Ah, o Paulo fala inglês e tal. Eu nunca fui numa escola de inglês. Eu aprendi escutando. Olha que maravilha. Bom ouvido. Aperfeiçoei ali com o radioamadorismo, que é outra paixão minha, né? Mas o rock lá atrás, que não tinha Google, não tinha nada disso. Alunos, acreditem. Existe um mundo antes do Google, tá? Os discos mais, assim, vinham com as letras, né? Quem começou isso foram os Beatles, com um álbum de 1967, chamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que vinha com a letra das músicas. Isso é bom demais. A gente pegava o disco, aquele bolachão, botava no toca-disco e ficava vendo as letras, né? Aí era o tal de comprar dicionário, né? Porque hoje tem o Google Translate lá, mas não, na época não tinha isso. Você olhava o dicionário e ia guardando aquilo, entendeu, Gide? E a gente gostava e ia aprendendo, né? E foi crescendo, enfim. Mas é muito importante. Eu sempre digo, o rock and roll é cultura. Com certeza. É cultura, é comportamento, é empreendedorismo, porque a indústria fonográfica deu um salto, né? Porque eles introduziram o disco de 75 rotação, né? Para quem não sabe, 78 rotações, né? É uma coisa fabulosa. E, repito, o que você também concordou, é um estilo de vida que a gente precisa... Agora vamos juntar tudo, né? Precisa incorporar esse estilo de vida. As coisas mudam. A gente... A metamorfose ambulante que você lembrou aqui. É isso aí. E nisso é a ideia de que nós precisamos de um estado menor. Eu não sei como é que o heróico empresário brasileiro consegue pagar tanto imposto. Eu lembro que na época da ditadura militar, que o pessoal fala tanto, você chegava a pagar 70% de imposto num carro. Como é que você vai ter um carro popular se 70% é imposto? Como é que eu vou empregar? Como é que eu vou dar emprego? Como é que eu vou dar uma escolinha para o meu funcionário? Se eu pago 70%, 80%, não é que seja, e que já é um absurdo, 40% de imposto, é um absurdo. Isso não existe. Eugídio, é... Novamente, tenho que concordar com você. Duas coisas. Primeiro, uma carga tributária muito alta. E segundo, essa massa gerada de recursos através dos impostos mal gerida. Então, são duas coisas. Cobra-se de mais e administra-se de menos, né? E o pessoal parece que não entende o seguinte. É melhor você tributar menos e receber de mais contribuintes do que você querer matar a galinha dos ovos de ouro. Então, você começa a botar um sufoco numa parte do empresariado, né? E quando eu falo empresariado, é desde os grandes industriais, os grandes comerciais e tudo mais. E os outros vão entrando na clandestinidade ou na informalidade e tal. E não geram renda. O fato é o seguinte. Não existe país sem impostos. Não tem jeito, tá? Isso é uma coisa básica, né? Agora, o problema é a desigualdade da cobrança e na execução e a forma como se administra. Então, o que me incomoda é eu perceber o seguinte. Nós vamos ter agora uma eleição para presidente em 2022, né? É isso, né? Sim. Em 2022. Começamos em 2021, Egídio. E a discussão que nós teríamos que estar tendo no Brasil hoje é reforma tributária. Não é não pagar imposto. É agilizar, é otimizar a forma de cobrança e a punição para quem não paga. Menos impostos, mas todo mundo pagando. A reforma administrativa, que não dá para a gente ver o crescimento do funcionalismo público. Estou falando em quantidade, não em qualidade. Que no funcionalismo público, eu vou te contar uma coisa. Tem muita gente boa. Mais do que eu imaginava, tá? Agora, que eu passei quatro anos lá, eu tive uma pequena amostra do que é. Então, eu posso te garantir. Tem gente que está muito esforçada, merece estar onde está, mas o problema é que quando você incha a máquina, né? Porque isso é aquilo que a gente falou. O dinheiro não dá nas árvores, né? Alguém tem que bancar essa história. E a reforma política, né? Então, você vê, eu sou... Posso estar errado, tá, Egito? Eu acho que não há verdades nessa questão, mas eu sou entusiasta do sistema parlamentarista e com voto distrital. Por quê? Você pega hoje, olha, vamos dizer que daqui a dois anos, né? Nós vamos ter eleições para deputados, né? O sujeito lá em São Paulo que ganhou uma eleição de vereador, ele tem mais voto do que um candidato nosso aqui da região. É natural. O colégio lá é muito maior, né? Então, você já nasce criando uma disputa desigual. Então, o nosso deputado estadual vai concorrer com o vereador de São Paulo. Já começa aí a complicar. O voto distrital, ele cria distritos que não são geográficos, são de número de eleitores, né? É como o sistema hoje que está valendo na Inglaterra, por exemplo, tá? Então, vamos dizer que o distrito vai ter, sei lá, 200 mil eleitores, tá? Se o sertãozinho não atendeu, pega um pouquinho de pontal, pega um pouquinho de ribeirão, mas cria aquele nicho dos 200 mil. E a outra coisa que a gente precisa mudar, na minha opinião, urgentemente, é essa questão do coeficiente eleitoral, tá? Não vamos longe e não vamos desmerecer ninguém. Eu não vou fazer uma crítica, eu vou fazer uma constatação. Nessa última eleição, nós tivemos candidatos a vereadores com mil votos que não entraram e candidatos com 500 que entraram. Sim. Porque o partido dele conquistou mais cadeiras. Então, muitas vezes, acontece de você levar gato por lebre, tá? Então, isso é muito importante. E uma disputa para vereador é o negócio mais difícil do mundo. Porque o prefeito, nós tivemos aqui, da última vez, tivemos quatro candidatos a prefeito, né? Quatro, se eu não te engano. Quatro, sim. Foram quatro. Então, o foco das atenções está nos candidatos a prefeito. Esses têm espaço, fazem isso. Agora, o coitado do vereador tinha 300 candidatos, né? Ele é lá entregar aquele santinho, andar, não tem uma... uma... e aí o cara vai lá, tem mil votos, não entra, e o outro que teve 500 entrou. Então, quer dizer, nós precisamos rever esse conceito, tá? E o brasileiro não vota em partido. Ele vota na pessoa, que, aliás, eu acho que ele está correto. Os partidos hoje são tantos e... houve uma distorção tão grande, Egídio, tá? Que você não sabe, pô, o Egídio é candidato pelo partido tal. Mas qual que é a linha de raciocínio dele? Deixa eu ver o programa do partido. Está de acordo? Não está. Na maioria das vezes, não está. O partido virou hoje um instrumento jurídico para a pessoa poder disputar, ponto. É isso que aconteceu no Brasil, tá? E é esse sistema, então, nós precisamos rever urgentemente, na minha opinião, e volto a dizer, posso estar errado, para você votar, olha, o Egídio é meu candidato, meu voto vai ter peso, não para o partido, mas para ele, tá? Porque tem gente boa, Egídio. Com certeza. E muita gente boa. E eu acho assim, nós precisamos começar a entender que a política é uma arte nobre, tá? E ela não pode se limitar àquelas pessoas que vivem da política, exclusivamente da política, tá? É isso que, às vezes, fala, nossa, o cara é empresário, ah, ele está fazendo alguma graça, é porque ele está com interesse político. Pô, tomara que tenha mesmo. o cara aqui já está rico, não vai roubar, tá certo? André Franco Montoro. Então, é gente que precisa trazer experiência, somar, claro que tem empresário tranqueira também, hein? Por favor, não vamos aqui. Mas, na sua maioria, hoje, a pessoa que ela tem uma, vamos dizer, tem um senso, um espírito cívico de contribuição, ele pensa que entra às vezes, Egídio, antes de entrar na política, porque a partir do momento que ele entrou, aí ele vai ter que entrar em redes sociais, fala, nossa, é tudo vagabundo, É tudo isso aí. Generalizou, né? E aí, olha, aí você fica, aí, aí, eu rebato ou não rebato? Eu sou uma pessoa pública, aí eu vim porque eu quis. Mas, então, o pessoal começa, pessoas muito boas, que poderiam dar uma contribuição para a nossa cidade, não vamos muito longe, acaba, olha, fica meio que traumatizado, né? Porque, sabe, o cara se dá o trabalho de sair de casa, ir para uma sessão de câmara municipal, por exemplo, tentar levar uma contribuição, não vai dar para levar pancada, vai o, desculpa, com todo respeito, o mané que nunca fez nada na vida, por ser tãozinho, na rede social, é um cara forte, nossa, o Egídio não vale nada, tudo que você fez, esquece, as aulas que você dá, não vale nada, é isso aí. Então, nós precisamos rever esses conceitos, e essa reforma é muito importante, e para fechar essa análise, o que me assusta, nós temos essa eleição ano que vem, e a gente vê todos os especialistas em política, dizendo o seguinte, olha, o que não passar até setembro, agora desse ano, esquece que não passa mais, porque aí a agenda é eleição, peraí, a agenda tem que ser o Brasil, e até setembro, nós não vamos resolver isso tudo, Egídio, entendeu? Então, você vê o naipe, desse pessoal que está aí, como assim, setembro, então, eu vou me preocupar com a minha eleição, eu vou começar a frequentar meus currais, o Brasil elegeu vocês, meus amigos, para resolver o nosso problema, tá? Então, se dedique um pouquinho mais, né, deixa para discutir isso lá na frente, mas por que a partir de setembro, parece que esse é o deadline, né, não vai dar, Egídio, para resolver, aí vai ficar, até 2022, só discutindo eleição, vamos perder um tempo precioso, aí entra um novo governo, até que esses caras se adaptam, se adequem, aprendam, né, vai outro ano quase perdido, então, o que que acontece? A gente tem efetivo, a cada quatro anos, um ano e meio, dois anos trabalhado, se tudo correr bem, olha a perda que nós temos de tempo, né, então, essas coisas que eu acho que, nós precisamos rever, tá? O governo precisa ser mais eficiente, o sistema político nosso, precisa ser mais eficaz, nós não podemos ter ciclos de quatro anos, onde se trabalha um ano e meio, dois, e o resto, fazendo política, o Brasil não merece isso. Perfeito, façamos um brinde, com esse IPA maravilhoso, dos nossos amigos, os Garrefas. Aliás, uma coisa importante, essa questão cervejeira, tá? Como tá mudando a cultura, Egito, isso aqui é o que nós estamos falando de inovação, e economia dinâmica, o Brasil hoje, tá com quase 1.200 micro cervejarias, aprovadas, pelo Ministério da Agricultura, tá? Sertãozinho, não sei se você sabe, nós trouxemos o primeiro curso gratuito, de técnico cervejeiro, do Estado de São Paulo, lá junto com o Instituto Federal, segundo o Brasil, tá? Por 10 dias, eu perdi a medalha de ouro, ficou pra Santa Catarina, mas tá bom, tá aqui, o pessoal tá fazendo o curso, formando gente, né? Serão pessoas que vão sair com a formação até, pra se registrar no CRQ, que é o Conselho Regional de Química, com autoridade pra ser gerente de fábrica, tá? Então, isso é, tem tudo a ver com cultura, né? Isso vai crescer. E o brasileiro, aprendeu a degustar. Aprendeu. É diferente daquela velha cerveja, que a gente tá acostumado, o churrasqueiro, né? Calorão, tá? E vai. Agora, pra degustar, que nem nós tamo aqui, é isso aqui. É um alimento, né? Ela é um pouco mais cara, talvez, mas o custo-benefício é diferente. Sim. Tem valor agregado, tá? Com certeza. Então, eu quero aproveitar, deixar os parabéns aqui pro Mário Garrefa, que é um especialista, conhece muito, e vamos aplaudir, tá? Os fios dele, é tudo agitador aí, ó. Tô brincando, todo amigo meu. Mas o Mário é um especialista, conhece, não é de hoje, tá? Aliás, ele só tá aqui hoje, pelo histórico dele, né? E nós temos outras pessoas em Sertãozinho também, tem cervejarias já premiadas internacionalmente, né? Então, isso é muito bom. E isso, Egídio, que movimenta, turismo, um sonho que eu não pude realizar, foi criar o Circuito Cervejeiro de Sertãozinho, por conta da pandemia. tá? Então, o que que nós fizemos? Em 2000, logo no começo do ano passado, antes da pandemia, nós pegamos todos os donos de hotéis de Sertãozinho, né? Porque o hotel, ele se ocupa principalmente pra negócios, de segunda a sexta-feira, sábado e domingo, ocupação é lá embaixo. Então, qual que foi a ideia? Pegamos todos esses donos de hotéis, pousados, etc, e fizemos uma visita a uma cervejaria guiada, pra fazer um teste, né? Então, foi lá, durou uma hora e pouco, o pessoal aprendeu o processo cervejeiro, pegava um lúpulo na mão, cheirava, sabe? Pra quê? Pra entender que esse circuito é pra atrair gente de fora, tá? Então, o cara que tem um grupo de motoqueiro, sem motoqueiros, lá com a esposa, vem pra Sertãozinho no final de semana, pra conhecer a produção de cerveja, artesanal, degustar, ele veio pra cá, ele vai gastar nas cervejarias, vai encher os hotéis, vai gastar nos restaurantes, entendeu? E vai colocar Sertãozinho sempre nessa mídia, né? Então, esse, infelizmente, é um sonho que a pandemia segurou. Eu tenho certeza que lá, o Henrique, que é meu amigo, que hoje é o secretário de desenvolvimento econômico, vai dar sequência nisso, e nós ainda vamos desfrutar disso, tá? Trazer esse circuito, né? E outra coisa, Sertãozinho hoje, as nossas indústrias têm condições de produzir todo o processo cervejeiro. Todo. Eles dominam o ciclo do inox, às vezes falta engenharia de processo. Então, eu fiz uma reunião entre os produtores aqui, de cerveja, o pessoal do Instituto Federal e os nossos empresários, começando essa conversa, porque, às vezes, o cara vai fazer uma cervejaria pequena, aqui e tal, só que ele vai dominar a tecnologia para fazer as grandes depois, né? Então, essa é outra ideia, dentro daquela questão da diversificação, né? E nós temos aqui o parque pronto, é só uma questão de escala, tá? Então, eu só queria fazer essa observação, me desculpa, porque o mercado cervejeiro nosso é emergente, mas tem um potencial e gílio fantástico, tá? Se é empresário que está vendo, pense nisso. E vamos lá. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Paulo Galo, né? Eu acho que a gente explorou um pouquinho do muito que ele tem para falar, não deu tempo para falar das suas palestras internacionais, porque eu sei que ele faz palestras internacionais, que ele conversa com empresários do mundo todo, foi para mim um aprendizado, eu sou muito grato, e a cidade de Sertãozinho também é muito grata a você. Eu que agradeço, né? Primeira oportunidade, vou repetir aqui o que nós falamos três dias atrás, né? É, dar os parabéns para o Quarup, que é uma escola que começou lá, pô, vai fazer 30 anos quase, né? Que trouxe um modelo inovador na época. É isso aí, então estamos indo para 30 anos, não tinha escola em Sertãozinho que preparava você estudante para o vestibular, você lembra disso? O cara tinha que ir para cursinho, para isso, para aquilo. O Quarup trouxe essa proposta e até hoje, Egídio, não tem empresa que dura 30 anos se não tiver qualidade, você sabe disso, tá? Então, estão de parabéns, sempre com essa visão inovadora, esse nosso bate-papo, isso não é uma entrevista, é uma conversa entre amigos, tá? E eu espero que nós tenhamos somado aqui e quem sabe aqui, ó, da molecada que está assistindo nós aqui, a molecada no bom sentido, né? Vão sair alguns empresários, talvez botamos hoje, uma sementinha na cabeça de algum menino aqui, ou menina, e lembrando que as moeiradas, a moeirada está crescendo, hein? E com razão e com propriedade, elas têm um feeling que o homem não tem, tá? Então, parabéns, Egídio, continua com o teu trabalho, espero ter outra oportunidade de voltar aqui, a gente bater papo, que eu acho que Sertãozinho, essa é outra coisa que é inovadora, esse modelo aqui, esse bate-papo e essa contribuição para a gente construir uma cidade melhor, um país melhor, e eu não perdi fé ainda na nossa gente, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Jamais, jamais perderemos fé no Brasil, em Sertãozinho, no estado de São Paulo, nós, o povo brasileiro é economista, porque você vive com inflação, você é um gigante, você conseguir viver com o seu salário, com inflação, você já é um gigante, agora você precisa aprender a viver com o seu salário e guardá-lo. Mas o Paulo Galo voltará, porque as ideias dele precisam ser discutidas. Obrigado.